Alô moçada bonita da boca do monte Dia 11 pode esperar Vai ser no 3 de maio Às 8 da noite que a gente vai se encontrar Então prepara o teu mate Convida a galera que vai ter show do Grupo Masba Então prepara o teu mate Convida a galera que vai ter show do Grupo Masba Então prepara o teu mate